Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã de quinta-feira com uma chuvinha bem deliciosa por aqui, Mauro. Opa, que notícia boa, né, rapaz? Que coisa, essa coisa desse euninho. Ó, pessoal, esse fenômeno euninho, segundo os meteorologistas, tem até o Arthur aqui no Canal Rural, meteorologista da gente aqui, da emissora, ele estava informando que esse fenômeno, os efeitos do euninho com esse aquecimento do oceano Pacífico, a gente vai ter incertezas até o ano que vem, pessoal. Começou no ano passado, passou por esse ano e vai até o ano que vem. Normalmente demora três anos para isso. Então, fica essa dica aí para a fazenderada, para os agricultores, para os pecuaristas. O Valdeiro é amigo de grandes agricultores e pecuaristas no Mato Grosso do Sul. Vamos planejar, vamos estudar direitinho, para a gente não errar na hora de fazer o plantio, na hora de fazer o manejo, na hora de colher carne e grãos também. Tentar ficar a dica. Mas o Valdir já está trazendo uma notícia boa, já está chovendo, garoando ali naquela região, é sinal de que a chuva já está voltando, não, Valdir? Opa, com certeza, Mauro. Já deixa o povo feliz, as plantações por aqui estão batendo, precisando dessa chuva, e graças a Deus ela está chegando, é vagarzinho, mas está vindo. É, maravilha. Ó, acabei de receber a informação aqui que o meu amigo, o Joelso Costa, da Fazenda Seriemma ali de Miranda, Pantanal, está dizendo que está garoando nesse exato momento lá na fazenda, viu? Ó, que notícia boa, né? Depois dessa forte queimada que deu aí no Pantanal, né? Está voltando a chover, graças a Deus, né? Para poder aliviar um pouco a situação da natureza, dos criadores, do gado, enfim. Tá bom? Obrigado pelas informações aí, meu amigo Joelso. Tua comerrante, por gentileza aí, Ricardo. Vamos dar uma olhadinha no registro do meu amigo Valdir. Dá uma olhadinha, fala para mim se não é um trabalho cabeceira desse pecuarista aqui, ó. Essa boiada aqui é capona, pessoal. Está com cara até de novilha. Tão bem castrada que eu não vejo um sinal de fumaça no cupim desses bois aí, ô Valdir. Então, Mauro, novamente na tela aí um grande parceiro, companheiro, amigo, amigo de longa da nossa grande Paulo César Batista Vieira da cidade de São Pedro, no município de Juti. Mauro, são 80 bois, uma boiada castrada, precoce, crioula dele lá, melórico. A genética é fantástica, Mauro. Uma boiada assim, ela é semi-confinada, acabada com milho e o manejo dele, o acabamento, é, coisas, ele sempre, com a melhoria genética, sempre, mas evoluindo sempre, Mauro, é muito caprichoso, Mauro. E é o tal do boi que engana a gente, né? A gente bate o olho assim no curral, ah, essa boiada pesa mais ou menos X, né? X arrobas. Aí a gente para para olhar aí, por exemplo, está aí no GC na tela, esses animais superaram uma marca de vinte e quatro arrobas, Waldir, foi isso? Bom, ela deu três meia quatro, são vinte e quatro pontos vinte e oito, dois e quatro dentes, cem por cento de gordura, três, é uma coisa diferenciada, aí eu costumo dizer assim, olha, tem aquele ditado, que a gente vê cara, não vê coração, então quem vê esses bois, não vê o peso que ela dá, eu costumo brincar, a gente sempre erra de uma, duas arrobas. Quem vê cara, não vê coração, quem vê. O rendimento dela, ela tem um rendimento de carcaço de cinquenta e sete ponto meia cinco por cento, então é diferenciado. Como é que é? É interessante, Mauro, senhor. Repete para mim, Waldir, por favor, o pessoal está até pedindo aqui um abraço para o meu amigo Roberto Lara, lá de Santiago, no Rio Grande do Sul, tomando um chimarrão, assistindo o Giro do Boi, um abraço para o Arão, lá de Padre Bernardo, do Goiás, um abraço também para o meu amigo Luiz Matos, aqui de São Paulo, parece que ele tem fazendo ali no Mato Grosso do Sul, ali na região do Bolsão, qual foi o rendimento de carcaça que deu essa boiada castrada aqui? Bom, ela deu um rendimento de cinquenta e sete ponto meia cinco por cento, então é diferenciado e o interessante, Mauro, que ela não é de confinamento fechado, ela é uma semi-confinada e tem nada com milho, então por isso a gente admira esse rendimento, fantástico mesmo, final de qualidade. Eu falo. Manejo bem feito, de capricho. Olha, todas as pesquisas possíveis e imagináveis, já dissemos isso aqui no Giro do Boi, já há quase dez anos a gente fala sobre isso, todas as instituições de pesquisas apontam uma excelência na qualidade, na qualidade da carne de um animal capão, porque não tem incidência de hormônios, essas coisas todas, né? Mais do que isso, o animal capão, ele vai mais cedo para o abate, é qualidade de carne, deve ter uma coisa diferenciada em relação, provavelmente, à negociação na compra desses animais, que deve se enquadrar em algum protocolo de carne diferenciada, isso depende muito de você, junto com o comprador, seu originador. É um animal que, esse gado, por exemplo, foi abatido entre dois e quatro dentes, 100% dos animais, score três de acabamento, pesou mais de 24 arrobas e olha o resultado do rendimento, pessoal, 57,6%. Vale a pena ou não a gente investir nesse tipo de castração? Deixa eu te falar rapidinho, Valdir, um abraço para o Marcos Vinícius Seixas, de Miracema, no Rio de Janeiro, Paulo, lá do Maranhão, Lucas Monteiro, de Minas Gerais, Francisco Salvador, lá de Iporã, Paraná. Um abraço para você, Medeiros, lá de Açailândia, Maranhão, está dizendo que lá na região dele, a raça cíndia está em alta, é muito boa essa raça cíndia mesmo, viu, Medeiros? Um abraço para o Carlos Gilberlândia, Neide Juína, Ignaldo Silva, de Santana do Araguaia, terra querida no meu querido estado do Pará, André Souza, de Botucatu, aqui em São Paulo, William, grande William, lá de Portugal, Zé Camilo, de Salvador e também para o Zé Gabriel, de Valente, Bahia. Ele perguntou se esses bois aqui, não sei se você sabe, Valdir, foram animais castrados ao nascimento ou não? Não, Maurão. Provavelmente não, né? Não, não. Você sabe se foi castração no canivete ou burdizo? Você sabe? Ah, não, lá era tudo na faca, não, Maurão. É no canivete, né? O Mauro era aquele antigo, lá era na faca. Ah, maravilha, maravilha. Mas é tudo com bem-estar, pessoal, tranquilo, existem técnicas hoje fantásticas para você fazer uma castração. Aí o pessoal pergunta assim, ah, nesse caso aqui, Mauro, pergunta para mim, eu já sei mais ou menos, né? O cara que nunca fez castração provavelmente não sabe, mas normalmente a gente se castra um animal, esse aqui, com um peso 150 quilos a menos da sua pretensão de abate. Por exemplo, amor, eu quero matar esses bois aqui com 600 quilos. Você se planeja, né? Lembrando que esses animais foram terminados em regime de semi-confinamento, tá? Comer um milho, né? No finalzinho, né? Aí você vai castrar ele quando? Ou no burdizo ou no canivete com 450 quilos. Entendeu? 450 quilos para você ter uma pretensão de matá-lo com 600. Ah, quero com 650. Vai nos 500 quilos. Bateu 500 quilos, você vai lá e faz o seu procedimento. Chama um veterinário, chama um especialista, manda seu pessoal, seu boiadeiro, seu vaqueiro fazer um curso sobre castração, tá bom? E lá no Giro do Boi, no site do Giro do Boi, tem um monte de reportagem explicando como se faz uma castração ao nascimento, a diferença da castração de um animal cruzado e um animal nelore, como se faz uma castração com uma idade de um animal avançada, dessa que eu acabei de explicar, enfim. Um abraço para o Elison Cordão, da Fazenda Cordão e Silva, de Eliseu Martins, no Piauí. Um abraço também para quem que está aqui comigo? Boiada top mesmo, viu? Grande Fabinho, meia-meia, meia-meia lá no interior de Mato Grosso. Um abraço para você, tá bom, Fabinho? Um abraço também para o meu amigo Edson de Carboneira, Paraná, e também para o pessoal de Bras Norte, grande Rodinei. Obrigado pela audiência. Ô, Valdir, você manda um abraço lá para o Paulo César Batista Vieira e toda a equipe da Fazenda São Pedro de Juti. Fala que eu fiquei feliz da vida em homenageá-lo, eu e você aí, programa Giro do Boi, e você do escritório de compra de gado aí, além do frigorífico onde foi abatido lá em na Viraí, nessa manhã, tá bom? Dê um abraço nele e em toda a equipe dele, tá bom, Valdir? Ô, Maurão, parabéns pela explanação, realmente ele caça os 2,450 aqui, ela deu 631, então você está de parabéns, grande conhecimento, Maurão. Grande, Maurinho, um abraço para... E se precisar castrar, eu fiz curso, eu sei, viu? Também, grande conhecimento. Então vamos aí parabenizar e agradecer aí o Paulo Vieira, seu filho, né, o Paulinho, que também é ministro lá com muita competência, toda a equipe da Fazenda, por acabamento, precocidade, caprichos, zelo que ele tem, e pela confiança que está sempre com a gente aí. Maravilha, então, Valdir. Obrigado pelas informações e pelo registro. Forte abraço, até a próxima. Obrigado por assistir.